Boa noite, no momento em que estamos gravando este programa, está acontecendo na Casa de Cultura Mário Quintana o evento Conexões Globais, que é patrocinado pela Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado, liderada pela Vélez Polidoro, dentro do projeto Inclusão Digital. Pois a nossa produtora, Paola, foi lá e raptou uma das mais importantes panelistas deste evento. É com ela, com Ivana Bentes, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ela nasceu em Parintins, às beiras do Rio Amazonas, e mora no Rio de Janeiro. Ela tem o curso de Comunicação Social, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é ensaísta no campo de Comunicação, Cultura e Novas Mídias. É coordenadora do projeto Laboratório Cultura Viva, que é um projeto de apoio e fomento à produção audiovisual dos pontos de cultura. Isso em parceria com o Ministério da Cultura. Ela é coordenadora do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela desenvolve as pesquisas Estéticas da Comunicação, Novos Modelos Teóricos do Capitalismo Cognitivo. Uma pesquisa do CNPq. E Periferia Global sobre o Imaginário e as ações vindas das favelas e periferias na cultura brasileira e no cenário global. E suas redes de articulação. Bem, ela tem oito livros publicados. Entre eles, Glauber Rocha, Cartas ao Mundo, que é a tua tese de doutorado, se eu não me engano. Tem Ecos do Cinema, de Lumière ao Digital. E tem gente, olha a surpresa. Avatar, o futuro do cinema e a ecologia das imagens digitais. Bom, a Ivana esteve aqui em Porto Alegre participando do painel Inclusão Digital e Cibereducação. Uma das perguntas do painel, eu vou fazer agora para ela. Qual a função das novas tecnologias digitais aplicadas à educação? Tudo bem, Ivana? Tudo bem, Ivete. Prazer estar aqui em Porto Alegre com neblina, frio. Estou aproveitando. Prazer é nosso. Bom, eu acho que essa questão da inclusão digital e essa questão da tecnologia hoje na formação, acho que ela está produzindo uma mudança muito grande. Eu venho de uma educação formal, enfim, dou aula na escola de comunicação da UFRJ, que trabalha com comunicação e trabalha de uma maneira ainda tradicional, sala, quadro, enfim, a gente tem laboratórios de tecnologias, mas ainda, enfim, eu acho que a maioria das escolas ainda pensa a formação de uma forma tradicional. E a tecnologia, tudo o que aconteceu pós mídias digitais, a gente tem visto como uma série de pessoas que não entraram na universidade, que vêm da periferia, que vêm de outros grupos sociais, que vêm mesmo, enfim, das tribos indígenas, como a gente tem visto pessoas de diferentes grupos sociais se apropriar dessa tecnologia pra conduzir a sua própria formação. Depois de relatar o que viu da ação policial no Complexo do Alemão, René Silva ganhou as manchetes do mundo, da Inglaterra à Austrália, passando pela Argentina e pelo Peru. A expressão voz da comunidade ficou entre os termos mais citados do Twitter no Brasil. Notícias reais, que são de moradores dentro da comunidade que estão repassando, não é a imprensa de fora que vem. Na redação improvisada, na casa da avó, os meninos repórteres René, Igor e Débora vão continuar a contar a vida de quem mora no Complexo do Alemão. A gente vai atualizando vocês, fiquem ligados. Então, a gente está num processo muito interessante de autoformação. Então, de certa maneira, a gente fala muito da crise da escola, porque as crianças não se concentram mais, que há uma dificuldade hoje da relação do professor com o aluno. Enfim, imagina você, uma geração que nasceu já, mesmo em todas as questões, as dificuldades econômicas, a gente pode dizer que no Brasil é difícil a gente encontrar alguém que não tem acesso, digamos assim, mesmo pago, caro, à internet. Quer dizer, um celular, mesmo que seja aquele celular que a gente, lá no Rio de Janeiro, a gente chama de pai de santo, só recebe. Que só recebe, que tem que pagar, botar um crédito para ir em uma lan house para acessar a internet. Mas hoje a gente vê uma garotada, uma juventude, que às vezes deixa de ter uma refeição para pagar uma conexão de internet. Porque a conexão, ela é decisiva. Então, a garotada busca soluções na tecnologia, não só a garotada. Eu quero saber como é que tu buscas, como é que tu te relacionas com isso. Ah, eu, enfim, eu estou online 24 horas. Vive online, eu vivo online. As informações que tu recebes são via online? Muita coisa. Então, hoje pesquisa, contatos, enfim, eu vivo hoje, hoje eu participo, tenho uma vida intensa nas redes sociais, né? Quer dizer, e eu acho que hoje você tem muita informação de qualidade. É questão que você tem que aprender, a gente está falando de inclusão digital, de aprendizado, a buscar, né? Quer dizer, então, a buscar na internet a informação qualificada, a seguir pessoas que, enfim, são fontes de informação que você considera também qualificadas ou interessantes. Então, às vezes hoje, muito mais importante do que assinar um jornal, é você, entre aspas, assinar uma pessoa, seguir alguém, seguir uma pessoa que você considera de referência e que te dá dicas de, enfim, de cinema, de música, de cultura, de política, que é um articulador, que é um pensador. Então, você pode ter um contato direto com essa pessoa hoje, né? Independente dessa pessoa estar publicando artigo ou ensaio ou livros numa editora ou num jornal ou mesmo na televisão tradicional, né? Então, essa é uma relação direta hoje que você tem com quem produz informação. Pois é, mas você fala que você dirige uma escola que trabalha no modelo. Exato. Então, a gente está no... Que tipo de jornalista você está somando? Exato. Então, a gente está numa encruzilhada hoje. A escola de comunicação hoje ainda tem os cursos tradicionais, jornalismo, publicidade, produção editorial, rádio e televisão, né? Que é o mais próximo do audiovisual e do cinema. Mas, ao mesmo tempo, a nossa escola é um pontão de cultura digital. Porque a gente percebeu que, junto com essa formação tradicional, a gente não vai mais formar, eu vou formar um estudante de comunicação para quê? Para trabalhar no jornal tradicional, na TV? Eu acho que não. Hoje, sempre a gente fala para os nossos alunos, vocês vão ter que inventar o próprio emprego de vocês, né? Porque, enfim, claro que as mídias tradicionais, a TV vai continuar, o jornalismo é impresso, mas, enfim, mesmo esses veículos tradicionais, hoje eles têm o seu lado cultura digital. Eles se relacionam, eles ganham uma sobrevida e até um estímulo associados à cultura digital. É o site, ou seja, essa entrevista que a gente está fazendo aqui, depois, quando estiver publicada, estiver no site da TV, a TV é daqui, a gente pode reaparecer no YouTube, pode ser republicada em centenas de outros espaços, as pessoas podem linkar com outras coisas que eu já fiz ou que você já fez, ou seja, a notícia, a informação, ela ganha uma vida que ela não tinha. A soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares supera 2,5 bilhões, mais de um terço da população mundial. Enquanto você assistir esse vídeo, mais de 3 mil pessoas entraram em algumas dessas redes sociais. Google Buzz, Vivo, BuzzNet, Single, Rainbow, High Five, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sônico, MySpace, Twitter, YouTube, Dig, Clicker, Facebook, Orkut. Hoje eu acho que a gente está num momento muito importante de pensar o que seria essa formação em fluxo, que eu gosto de chamar, né? Ou seja, a universidade sem sala de aula, ou seja, eu não preciso para ter informação para ir para dentro de uma sala de aula tradicional. Claro, o professor é importante, ele cria atalhos, cria, né? Mas hoje eu acho que a gente tem essa possibilidade de pensar uma universidade sem sala de aula, uma escola livre e aberta, uma formação, a gente diz, uma formação em fluxo. E explodiu no Brasil essas formas de experiência, de formação livre, entendeu? Na favela, lá no Rio de Janeiro, só em comunicação, a gente tem Escola de Comunicação Livre da Maré, a gente tem o Viva Favela, que trabalham com, por exemplo, produção de informação ligada às favelas, às periferias, e difundem isso através das novas mídias, né? Ou seja, a fonte está ali, a gente busca ali, mas a gente não tem, a gente, leigo, não tem condições de selecionar. E a gente pode embarcar em canoas furadas. Agora há pouco, a gente teve um negócio da Bolsa Família. Bastou a notícia falsa ser veiculada para horas depois, aconteceu uma verdadeira romaria às agências da Caixa Econômica. Disseram que o benefício federal Bolsa Família iria ser cancelado e que a presidenta Dilma iria disponibilizar o pagamento nesse último domingo. Foi uma notícia falsa espalhada pelas redes? Exato, mas você viu, ela foi espalhada pelas redes e um minuto, dois minutos, da mesma velocidade com que o boato é espalhado, ele é desmentido, ele é criticado, ele é analisado, você entendeu? Então você não fica. Antigamente, se você for pensar, o tempo que um jornal publicava uma matéria numa primeira página e fazia um estrago, durante quanto tempo? Até alguém ter a possibilidade de desmentir isso na página do próprio jornal ou da própria televisão. Hoje, se você vê uma coisa num jornal nacional absurda, que você não concorda, ou que você acha que não é exatamente, que não corresponde à realidade, e imediatamente você tem centenas de especialistas, de pessoas com a informação contrária, provando que aquilo é um boato, ou é mal intencionado, ou é mal versado. Você entendeu? Então a velocidade, você diz, puxa, as pessoas não sabem buscar. Quando eu busco uma informação no Google, eu encontro uma informação rodeada de outras que eu vou poder comparar, analisar, ver de que fonte vem. Ah, isso aqui foi dito por fulano de tal que tem uma certa credibilidade, vou levar em consideração. Aí tem mais três ou quatro informações sobre o mesmo assunto que, enfim, eu não tenho referência, eu posso colocar em dúvida. Eu acho que as pessoas estão aprendendo justamente a buscar e a selecionar. Eu acho que é isso que tem que ser feito hoje. Tu ainda lês jornal? Na verdade, eu só leio jornal, eu só assisto televisão quando alguém me indica alguma coisa na internet. Aí diz assim, veja só, vê lá o que está passando na TV agora. Olha só, eu me lembro quando a Dilma foi fritar ovo lá na, de omelete, lá na Ana Maria Braga. Enfim, eu não vejo o programa da Ana Maria Braga, ela estava no Twitter, alguém disse, a presidenta está fazendo omelete no programa da Ana Maria Braga. Eu fui lá, aí eu liguei para ver. Mas enfim, ou seja, na verdade, eu vejo televisão através do Twitter, através do Facebook, através das redes sociais. Alguém diz, olha, está passando um filme agora incrível, eu vou lá ver. Pois é, mas eu li uma entrevista tua, tu comentando novela. Sim. Ou seja, tu assistes novela na televisão? Novela, eu vejo, olha, eu vejo na hora que eu vou fazer ginástica. Eu vejo televisão sempre fazendo uma outra coisa. Mas enfim, era, foi a última novela, foi a... Isso é o Brasil, é? Foi. Eu assisto. Em novela, você precisa assistir só dois ou três capítulos por semana que você acompanha tudo por onde, porque as pessoas comentam demais. Então, hoje, você pode, inclusive, acompanhar a novela pelos comentários das redes sociais. Então, outra, outra, outro, outro gênero que ganhou uma sobrevida. Muitas pessoas inteligentes, interessantes, e aí acabam com a novela, e aí criticam os personagens. Mas, bem, então, eu acho que é uma maneira interessante hoje de você dar sobrevida a um produto que, enfim, quem que... Eu acompanho a novela pelos comentários das minhas amigas que comentam e vou lá ver um capítulo, dois, três. Você já trabalhaste em jornal dentro do caderno Ideias, do Jornal do Brasil. Quer dizer, esse tipo de caderno está desaparecendo, não é? É. Você acha que a internet está suprindo isso? Olha, pois é, o Jornal do Brasil foi num caderno, era o Ideias e o Resenha. Então, era a Resenha de livro e o Ideias que era mais ensaios. Foi um aprendizado muito importante, muito bacana. De qualquer maneira, quer dizer, esse aprendizado da comunicação do jornalismo, nas redações de jornais, naquele momento, para mim, no início da década de 90, eu estava entrando também no meu estado, foi muito importante. Porque ali você conhece a importância da rede de relação, da sua agenda, que tem um poder de acessar as pessoas, como... Mas isso, isso tudo, Ivete, isso fazia parte do mundo muito restrito do especialista, que tem acesso às pessoas. Imagina, a minha agendinha era preciosíssima. Mas você me oferecia essas pessoas e me provocava. Sim, sem dúvida, através do jornal. Mas as pessoas não tinham acesso a essas pessoas. Hoje, essas pessoas estão no acesso direto. Você não precisa mais do jornalista especificamente para ter acesso direto a muitas dessas pessoas. Você pode comentar na timeline dela, você pode escrever diretamente para ela, você pode ter um contato imediato. Mas foi uma experiência muito importante. Mas o jornalista me provocava, ele me estimulava, me levava a buscar aqui. Não, mas a questão que eu coloco hoje é que, enfim, o ensaísta, o resenista, ele fazia parte do pequeno mundo de nomes do jornalismo, os críticos de cinema, os críticos de teatro, que, obviamente, tem uma trajetória e... e...